Pando, 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 pando I got broads in the land Just the domain in the family Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Legacies Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano Aquele amigo que é abusado É Bia, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Bum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri